É, rapaziada, após o jogo do Palmeiras, a gente sempre curte trazer outras opiniões aqui, do canal do Benji agora, eu não conheço outro rapaz aqui, mas nós temos o Kleber Gladiador e temos o Cerdan, dois caras aí bem conhecidos no meio de Palmeiras, principalmente o Kleber, que já foi aquele cara que empurrava a bola para o gol, aquele cara muito perigoso ali no ataque, tem uma propriedade também para falar do jogo, vamos ouvir a opinião dos caras aí, já chega mais, deixa o like no vídeo e vamos junto. Palmeiras, esse jeito burocrático aí de jogar, esse jeito previsível, time muito previsível dentro de campo, cara, cinco jogos, dos últimos cinco jogos, eu estava dando uma olhada ali, se eu não me engano, uma vitória só e é, na minha opinião, na minha visão, sinal de alerta, ele acende aí, mano, porque agora fase decisiva de Libertadores, Copa do Brasil já vem uma pedreira aí, provavelmente, Brasileirão também, a gente já não está ali nas primeiras colocações, então, é, preocupa, hein, meu, preocupa. É, eu concordo com o Kleber, cara, esse lance de jogo burocrático, mano, pelo amor de Deus, mano, a gente mesmo já sabe que vai acontecer, não é possível que o treinador do outro time não saiba, mano, a gente já, a gente sabe o repertório do nosso time, entendeu? E aí, o cara que tem que estudar o nosso time para poder jogar contra, não é possível que ele não saiba tanto ou mais do que a gente, né, cara? Sei lá, cara, eu, eu, é legal, ficamos primeiro do grupo, mas você não ser o primeiro geral já é um grande problema, né, porque vai passar grandes times, na Copa do Brasil, é, só passou os monstros dessa vez, mano, não teve, até agora não teve zebra, não, velho, só passou, só passou time grande, cara, então, assim, é, é, eu acho que a gente está devendo, a gente está devendo criatividade no meio de campo, mas são, pô, se for pegar, a gente podia colocar outra live aqui, antiga, é, o discurso vai ser mais ou menos o mesmo, entendeu? A gente já vinha falando isso faz um tempo, né, Cerdan? É, a gente vai falar do nosso meio de campo que não está criando, o nosso meio de campo que não está criativo, aí a gente fica esperando os volantes fazerem alguma coisa, porque o Veiga, mais uma vez, um jogo abaixo, né, então, é preocupante, é preocupante, vamos ver o sorteio da Copa do Brasil, vamos ver o que vai, o que o destino vai nos pregar aí para, para Libertadores, mas de você não ser o primeiro na geral, é complicado, porque, é, atrapalha, vai falar que não atrapalha o que atrapalha, nós vamos decidir fora, entendeu? Então, sei lá, cara, eu acho que a gente tinha que, o Abel tinha que dar uma surpreendida aí nos próximos jogos, entendeu, cara? Tem que mexer um pouco nesse molho aí, né? Eu continuo insistindo com o Veiga, mano, o Veiga não adianta, mano, todo jogo é a mesma coisa, todo jogo era vinte e poucos minutos, o comentarista estava falando, é, o Veiga hoje está meio apagado ainda, não sei o que, não apareceu para o jogo, quase 30 minutos, nesse começo de jogo, quase 30 minutos no primeiro tempo, entendeu? A gente tem que ter alguma coisa, né? A saída do Hendrik, a gente perde a força ali na frente, né? A gente perde um pouco de força na frente, a gente vai ter a volta do Dudu, que eu acho que volta dia 13 ali contra o Vasco, essa é a previsão, né? De contra o Vasco, ele está liberado para o jogo lá, e aí espero que ele volte bem, velho, porque hoje o Estevam não foi tão bem hoje, o Liz Guilherme até tentou, mas aí o menino joga mais pela ponta, aí a hora que ele foi para o meio, entrou o Rômulo também, aí ele já teve que cair pela ponta de novo, então, a gente não viu ele ainda jogando ali pelo centro, né? Onde o próprio Abel falou que ele pediu para jogar, né? Entendeu? Então, sei lá. E, cara... Ô, rapaziada, está chegando agora, então... Do seu Dan, um negócio até extra aqui que eu queria comentar, né? Uma coisa que eu queria comentar. Eu senti falta, eu vi que o Palmeiras, ele não fez questão nenhuma de ajudar o Hendrick, né? De contribuir para o Hendrick se despedir da torcida. Você notou isso também? Ele que meio ali na hora que, acho que depois que acabou o jogo, na hora que ele estava saindo, se eu não me engano, ele caminha em volta do estádio, e aí ele vai acenando, ele vai cumprimentando os torcedores. Cara, não teve nada. Para o Scarpa fizeram até pista de skate, velho. Saca? Fizeram até uma pista de skate. Não deram um microfone para o moleque ali, né? Tipo, sei lá, avisa antes do jogo ali, o que o Hendrick vai falar depois do jogo. Dá um microfone para o moleque, alguma coisa. Não teve absolutamente nada disso, cara. Que loucura. Não sei se tem a ver com... Às vezes a gente até falou, né? Que a Comebol barrou algumas... Liberou o mosaico. Liberou o mosaico, mas barrou umas homenagens que o Palmeiras tinha programado para fazer, o próprio clube, né? Muita gente falou, pô, se tiver a multa, faz e depois paga a multa. Não é um problema para o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras também faltou peitar um pouco, né? Pô, aqui é a nossa casa, pelo amor de Deus, né? E a Comebol também é inimiga da festa, né? Odeia o próprio... Parece que odeia o próprio produto. É impressionante, né, cara? E o Hendrick foi sozinho, né? Andou ali, cumprimentou. Acho que jogou chuteira, jogou camisa lá e ficou um negócio realmente muito abaixo, né? Do que a gente estava esperando. Mas, e cara, quanto ao futebol do Palmeiras aí, até voltando aí que você vai colocar de novo, eu penso que alguma coisa tem que ser feita, né? Porque desde agosto de 2023, daquele jogo em que o Palmeiras meteu 4x0, né? 4x0, 4x1, fora da Libertadores. Desde aquele jogo, o Palmeiras não pega uma sequência de jogos em que você fala, meu, o Palmeiras tá jogando muito. Eu não vejo... Depois daquele jogo na... Eu até esqueci o nome do time que o Palmeiras ganhou de 4x0. Você consegue pegar aí? Da Libertadores. Da Libertadores. Esqueci isso. É, que o Rony come a bola, que o Rony dá assistência, que o Rony faz gol, que o Marcos Rocha faz gol. Esqueci o nome dos abençoados lá. Cara, desde esse tempo, o Palmeiras não consegue engatar três, quatro jogos jogando muita bola. Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, isso. Desde o Deportivo Pereira, o Palmeiras não engata três jogos jogando, assim, uma barbaridade, né? É sempre assim. Tudo bem, cara. Eu prezo sempre pela vitória, pelo Palmeiras competitivo, mas, bicho, o Palmeiras não consegue fazer três jogos bons. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal do Benja. Quer participar com a gente aqui? Daqui a pouco eu vou pôr um pessoal pra participar com a gente aqui, o Serdan Clebão. Manda um WhatsApp no 1191-785-0011, que a gente vai estar participando aqui. Vou pôr vocês pra participar junto com a gente aqui. Ô, Serdan Clebão, eu tenho a impressão que o Abel esse ano não achou um time ainda, né, cara? Ele está... Parece que todo jogo tem uma mudança diferente. Hoje, por exemplo, ele mudou lá no meio do jogo lá, que eu não entendi o que ele fez. Queria até... Clebão, se você puder me explicar o que ele fez lá com as mudanças lá, quando ele tirou o... Colocou o menino no lugar do Gomes, depois colocou o Mike no lugar do Aníbal, e aí, porra, não entendi nada, cara, que aconteceu lá. Parecia que ficou mó zona o jogo, sabe? Tipo... Parecia que a galera não estava se entendendo, não tinha um cara que carregava a bola que ia pra... Sabe? Todo mundo quer tocar a bola e ninguém carrega, cara. Ninguém carrega a bola do meio de campo, sabe? Não dá um drible, ninguém dá um drible. Não dá, não dá. Fica só no toque de bola, toque de bola, toque de bola. O jogador hoje que quebra a linha dos caras, que dribla um ou dois, que abre e aí já espeta a bola pra alguém. Não tem, caralho. Não tem. É, hoje, hoje, o cara que a gente esperava e que deveria fazer isso, hoje é o Estevão. O Estevão estava mal no jogo. Estevão estava mal mesmo hoje. Luiz Guilherme, na minha opinião, tentando rodar um pouco, buscava do lado direito, se movimentava, o que já o Veiga não fez, cara. O Veiga meio preso do lado direito, meio estranho no jogo. E aí, teve algum momento que o comentarista até, sei lá, até tentou dar uma aliviada, de repente, no Veiga e falar, pô, o Veiga está tendo dificuldade. Não, falou que o Veiga estava jogando, de repente, ali naquela posição. Muito pela direita, né? Muito pela direita. Por causa do time, porque o time... Não, cara. Se o cara está vendo que está tendo dificuldade, é ele que tem que se encontrar dentro do jogo. Busca uma jogada no fundo de campo, busca uma jogada do lado direito, manda o outro ir para o lado esquerdo. Cara, dentro de campo... E eu tenho certeza que o Abel dá essa liberdade para o jogador. Dentro de campo, o jogador percebe que ele está tendo um pouco de dificuldade. Às vezes, ele mesmo, cara, tem que tomar uma atitude de se mover, se mexer, buscar uma outra alternativa. E hoje, eu achei o Veiga muito preso do lado direito. Ou seja, ele já vem jogando mal há um tempo, né? Mas hoje, eu achei ele, cara, totalmente parado no jogo, sem buscar, sem tentar alguma coisa. Nos outros jogos, ele jogava mal, mas ele ainda tentava. A gente via ele buscando. Hoje, eu não vi nem isso do Veiga. Ô, Clebão, eu fico com a impressão de que o Abel fica com o Veiga lá só para esperar a bola parada, tá ligado? Porque na bola parada, ele colocou de novo a bola na cabeça do Gustavo Gomes. No escanteio, ele consegue colocar a cabeça onde ele... A bola onde ele quer, né? Mas aí é pouco, né? Mas aí é pouco, né? É um cara que precisa carregar essa bola, né, cara? Ó, e eu vou te falar uma coisa. É só no escanteio, e não é toda hora também, hein? Porque tem escanteio que ele também bate ali e ela vem até a estrela no primeiro pau. Ó, se fosse na época do Jorginho, lá atrás, lá nos anos 80, não sei se vocês lembram disso. O Jorginho era meio gol, tio. Quando é... A gente não atraga do caralho, mas quando tinha escanteio para o Palmeiras, o Jorginho ia bater, mano. Ele batia na bola de um jeito... Marcos Assunção também, né? O Marcos Assunção era a única coisa, né? Não tinha nada no time, mas tinha a bola parada ali, às vezes resolviu o jogo, mas acaba sendo pouco, né, mano? Ainda mais hoje a gente não tá nessa draga mais, né? Até pegando o ponto do Veiga aí que eles estão falando, né? Que é o seguinte, o Abel tem o sério risco dele fazer com o Veiga a mesma coisa que ele fez com o Rony, né? Que, por exemplo, era uma figura que era para ser unanimidade em questão de admiração e idolatria, ele vai acabar até sendo queimado, às vezes, por causa dessas atuações que ele tá tendo e vai desgastando, né? Vai desgastando, a torcida vai criticando, vai pegando no pé. É muito mais justo, às vezes, você colocar o cara no banco, velho. Você assumir e colocar o cara no banco, porque ele não vem trazendo nada de novo há muito tempo. A única partida boa, boa do Veiga mesmo, dá pra se dizer que foi aquela partida contra o o Liverpool, o Liverpool do Uruguai, no Allianz Parque, em que ele acha três assistências, mesmo não jogando tão bem. Mas ali ele mostra que ele é diferente, né? Hoje em dia a gente não tem assistência do Veiga, hoje em dia a gente não tem o Veiga jogando bem, o Veiga buscando gol, o Veiga batendo de fora. Tá um negócio assim, asqueroso, cara. E vou falar uma parada pra você, pra mim, a má fase do Palmeiras, 70%, 70% é sumiço do Veiga. Porque aí você não tem fluidez do ataque, você não tem criatividade, você não tem articulação, né? O que me deixa despreocupado, não é despreocupado, né? Me deixa menos preocupado, é que tem Felipe Anderson e Dudu aí pra chegar, né? Vamos postar, eu vou ficar de olho, hein? Cada passo errado eu vou mandar mensagem. Mas é isso aí, rapaziada. O que vocês pensam aí? Opinião do Cerdã também, que largou o aço aí, o Cerdã, o Clebão, que entende muito de área. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Dá like no vídeo. Tamo junto, senhor Arlandias. É isso, é nóis.